Meninas, olha que bacana a banca que a gente encontrou, qualquer pecinha por R$10,00, olha que lindos modelinhos que ela tem, blusinha, os crocets, são todos no tamanho único esses modelinhos. Vou mostrar para vocês as estampas que ela tem, olha que lindo esse laranjinha, tem várias cores, várias estampas, vou mostrar para vocês, tem uns de frase, no ônibus ela manda também, a partir de 10 pecinhas, pode ser variada, ela tem uma infinidade aí de cores, de estampas, olha que legal, umas frases bem bacanas, tem esse modelinho também, vale bem a pena, vou deixar já o contato aqui, esses modelinhos aqui, é no visco lycra, esse é um outro tecido, parecendo assim um tricô, esse modelinho, olha, esse também é tricô, ela tem uma variedade bem legal de tamanhos, tamanhos não, de cores na verdade, né? Os tamanhos são todos no único, já vou deixar para vocês aí o contato dela. Já tem o Instagram também, tem o WhatsApp para pedido, no ônibus ela manda a partir de 10 pecinhas, e aqui na banca já está no valor, já está cada 10 reais qualquer peça. Meninas, olha que bacana, que lindo esse modelo de macacão que a gente achou no paipê, com brilho, olha que bacana. A banca está um pouquinho cheia, a gente vai tentar pegar o contato, vai tentar falar valores, mas pelo que eu ouvi ela falando, é tudo no tamanho único. Lindo o modelo, vou perguntar para ela direitinho qual que é o tecido, com bojo, mas lindos macacões, muito diferente mesmo. Vou mostrar para vocês a minha idade, mais de perto. O tecido bem bacana, com o paipê, muito bonito, tem vestido, tem um cartão. A gente vai tentar perguntar para ela os valores, se tem tamanho, se ela manda no ônibus, pegar o cartãozinho para vocês, a banca está um pouquinho cheia, ela está entendendo, tá? A gente vai tentar mostrar, perguntar mais informações aí para ela. Meninas, olha que maravilhoso esse modelo, a 35 no lurex, estilo moda balada. Ela tem uns modelos magníficos, a 60 reais. Ele tem uma lycra atrás, então ele estica. É suplex, é lurex, é suplex atrás, né? Então ele estica um pouco, tá? Mas é um único, acredito que vista aí até um 42. Olha que lindo esse modelinho, 60 reais os modelos de vestido. Esse macacão maravilhoso está a 100 reais. Ela tem preto também. Nas cores preta e vermelha ela tem. Muito gostoso a peça, muito bonito. Tem esse outro modelo a 60 reais, que eu mostrei para vocês. São todos tamanho único. Acredito que vistam aí até um 42, bem bacana mesmo. No ônibus ela manda a partir de 10 pecinhas. Aqui na banca não tem o mínimo, mas a gente já vai deixar o contatinho. Vale a pena dar uma olhada no Instagram para vocês verem as fotos, porque estão muito bonitas as peças. Vale bastante a pena, viu? Esse modelo mesmo que o macacão está maravilhoso, olha só. 100 reais esse modelo. Ela tem no vermelho e no preto. Ó, esse outro vestido também, 60 reais, muito luxuoso. Esse também está bem bonito. Esse aqui ela tem nele tipo um paetê no dourado, mas ela tem ele no preto também. Esse aqui é o que, amor? Esse é o mesmo vestido, o paetê também. Ah, também é o mesmo vestido, mas é no azul. Olha que maravilhosa a cor nesse, meninas. 60 também? 60 reais também, meninazinha. Abaixou o preço, ela disse. Tá lindo os modelos, esse no lurex 35. Já deixei para vocês o contato. Aqui na banca a gente pega, a assessoria pega. Não tem o mínimo para no ônibus, ela manda 10 pecinhas. Meninas, olha que bacana. Esse modelinho de conjunto no discose que a gente encontrou. A 20 reais. Olha que lindo. Modelinho de cropped com bojo. 20 reais o modelinho no tamanho convencional. Ela tem mais cores, mais estampas. Ela manda no ônibus a partir de 10 pecinhas variadas. Ela já manda. Aqui na banca não tem o mínimo. A gente vai mostrar o modelo de kimono que ela tem. Esses modelos de kimono com bermudinha, ela só tem no plus. G1, G2, G3. Tá a partir de 45 reais. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho das estampas que ela tem. Ela tem bastante estampa, variedade legal de estampa no G1, no G2, no G3. A partir de 45 reais. Tem liso, tem estampado. Esses modelinhos aí de cropped, 10 reais. Ela também tem várias estampas. Olha as bermudinhas a 10 reais. As bermudinhas assim, vai até que tamanho, amor? Do G3. Até o G3. Do G3. Mas fica tudo 10. Tudo 10. Olha que bacana. Tudo 10 reais. Do P ao G3 ela tem. E esse modelinho de conjunto assim? É de tamanho único até 25. 25? Sim. Tamanho único. Sim. Aí você também tem mais cores, mais estampas. Pode variar. Tá bem bacana o preço aqui. Pessoal, a gente encontrou até um precinho melhor aqui. Eu já vou pegar o WhatsApp dela. Ela tá sem o cartão no momento. Mas eu já vou pegar o WhatsApp. Se precisar, a assessoria faz aqui. Pra ela mandar no ônibus é 10 pecinhas. Ela já manda 10 pecinhas variadas. O precinho tá muito bacana. Shortinho 10, croppedzinho 10. Qual que é o seu WhatsApp, amiga? É um 9. É 11 9. Aham. É 65. 65. 07. 07. 7 9. 7 9. 9 4. 9 4. Então se precisar chamar você também no WhatsApp, você também pega o pedido, né? Sim. Tá certo. Minhas, olha que bacana esse modelo de conjunto com açaí envelope que a gente encontrou. O modelo convencional, o tamanho convencional, a partir de R$ 35,00. Muito bacana. É com o bojo bem reforçado. Ele trabalha com uma variedade legal de estampas de cor. Olha só. Trabalha com modelos lisos também. Tem estampas muito bonitas. E ele trabalha com um tamanho plus também. Olha que bacana. Veste até o tamanho R$ 50,00 mais ou menos. Aí é R$ 38,00. R$ 38,00 um atacado. Tem umas... A gente de praia também a gente está estudando na 10. La Cortinha, 8 atacado, a 10. 8 atacado, saída de praia, 10. Olha só que legal. Ele tem umas peças bem bacanas. Essa saia estampada também é R$ 25,00. Saia estampada R$ 25,00. Essa saia sem costura R$ 35,00. Sem costura R$ 35,00. É isso? Sim. Ele tem uma variedade bem legal de produtos. Vou mostrar uma saia muito bacana pra vocês. Olha só que lindo esse modelo. Essa ele só tem no M. Está R$ 40,00. Está magnífica. Dentro do shopping essa saia está caríssima. Aqui está com preço muito bacana. R$ 40,00. No momento ele tem duas cores dela. Ele tem a amarelinha e tem essa preta. Com uma estampa floral bem bonita. Ele não tem o mínimo pra poder mandar no ônibus. Ele manda com qualquer quantidade. R$ 8,00 essa saída de praia. Olha que graça. E essa R$ 10,00 a mais cobridinha. Ele manda qualquer quantidade no ônibus. A assessoria faz aqui. Olha o bode também que bacana. R$ 20,00 é isso? Sim, R$ 20,00. Isso aí dá três marias. R$ 20,00 também. Sai a três marias, é isso? Sim. R$ 20,00? R$ 20,00. Tamanho único ela? Sim, são M.I. Vou mostrar pra vocês o contatinho, gente. Que legal. Ele tem uma variedade legal de peças. Tem o Instagram dele com as fotos. Mas o que tá valendo muito a pena é o conjunto Plus. Esse conjunto, gente. R$ 38,00. Olha que lindo. Com a saia envelope. Ele tem estampas muito bonitas no Plus. Lindas estampas. Tá valendo muito a pena. E esse modelo também de saia, como eu falei pra vocês, dentro do shopping tá caríssimo. Eu só encontrei esse modelinho no Neumau. Que tava a partir de R$ 60,00, R$ 70,00. Aqui tá por R$ 40,00. Tá lindo o modelo. Já vou deixar mais uma vez pra vocês o contatinho dele aí. Se precisar, a assessoria faz aqui. E ele também manda no ônibus qualquer quantidade. É C.G. Sim. Meninas, olha que bacana. Esse modelo de macacão no tecido de alfaiataria. Um tecido bem reforçado mesmo. Não é fino, nem transparente. Muito bacana esse tecido. A partir de R$ 55,00. É um tamanho único. Mas ele veste aí um R$ 40,00, R$ 42,00. Já vou mostrar pra vocês aqui a outra cor que ele tem. Ele tinha bastante cores, ele disse. Mas já vendeu a maioria. Ele vai receber reposição. Mas no momento as cores que ele tem são essas. Ó. Tem esse verde bem clarinho, que é bem bacana também. O pink. O lilászinho. No ônibus ele manda também, se precisar, a partir de 10 peças. As assessoria faz aqui. Olha que bacana. Tá bem bacana o modelo. Bem bonito mesmo. Um tecido bem reforçado. Vou mostrar mais uma vez pra vocês darem uma olhadinha. Já vou deixar o contato. Tem o Instagram certinho, pra vocês darem uma olhadinha aí nas fotos. Via confecções. Ele trabalha com demais peças também. Então vale a pena dar uma olhadinha no Instagram. Mas hoje aqui na banca, ele tá apenas com o macacão alfaiataria. Tem um bojo, como eu falei pra vocês. Um bojo assim, bem reforçado. Tem elástico nas costas. É uma peça, um detalhe aqui com o bolso. Um bacacão bem elegante aí. É uma peça que realmente vale a pena investir. Já bora aí pro próximo fornecedor. E aí E aí E aí